A casa é sua, a casa é sua, o seu ITVC. Legal, estamos de volta. É o A Casa É Sucar. Sucar? Você sempre fala isso, já repara. Por que a casa é sucar? Será que é porque eu deixei de comer açúcar? Pode ser, né? E esse é o cérebro tentando te... É, o subconsciente está querendo me sabotar. Sabotar, essa é a palavra que eu queria falar. Tá bom, então. Então, A Casa É Sua, nessa meiuca de semana, eu acho que foi isso. A gente tem uma palaca com a outra e veio uma macaca. Bom, mas vamos lá. Ontem, como a gente já falou aqui, A Casa É Sua, nós falamos sobre o quanto a pandemia tem impactado aí na nossa saúde mental e emocional. E hoje, a gente vai discutir sobre a importância de se ter aí uma rede de apoio para quem perde um familiar para a Covid. E o luto que muitas vezes aí sequer pode se... A pessoa pode se despedir aí por conta do vírus, tem que ser aquela coisa de longe, tem que ser aquela coisa rápida. Muitas vezes não tem esse momento. A pessoa, em muitos casos, entra para a internação no hospital e infelizmente não sai mais com vida. Um cunhado, meu, deixa eu colocar aqui uma coisa que foi pessoal aqui, ele faleceu um mês retrasado por Covid. Nenhum familiar pôde estar presente. Ele estava longe, eu também não podia chegar até lá, eram trezentos e poucos quilômetros. Os familiares todos moravam no Paraná e ele foi enterrado sem nenhum familiar. Imagina como é esse luto. Nossa, é um momento muito complicado. Difícil, né? Difícil. Porque assim como a doutora colocou ontem, né, Totó, nós temos a cultura de ter... Essa despedida. Esse velório, essa despedida. E a pandemia, infelizmente, vem freando isso, interrompendo isso. Sem dúvida, Totó, esse é um dos lados mais cruéis do coronavírus, viu? Se manter o distanciamento de quem a gente ama pra preservar as nossas vidas já é uma tarefa difícil? Imagina em casos em que a Covid acaba sendo a responsável pela morte de quem é contaminado. Mais difícil ainda. Foi pensando nessas pessoas que, em lutadas após perder um amigo, um familiar, foi que um grupo de psicólogos aqui da nossa cidade teve a sensível iniciativa de voluntariamente criar o grupo de apoio ao luto. A gente conversa agora ao vivo com o Marcos Martinelli, que está à frente desse trabalho, liderando esse grupo. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao A Casa é Sua. A casa é sua, né? Você sabe, já de outras vezes. Antes de iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. Um trabalho voluntário, louvável, num momento como esse, viu? Parabéns. Agora sim, conta pra gente, Marcos, de onde que veio essa ideia de criar um grupo de apoio como esse. Essa é a ideia, os objetivos desse projeto. Bom dia. Vamos lá. Então, inicialmente, eu queria realmente dar esse suporte emocional, psicológico, pra essas pessoas que estavam passando pelo período de luto, que nem vocês comentaram. Esses rituais foram interrompidos. Então, essa morte repentina também acaba trazendo alguns prejuízos a mais. Então, pensando nisso, eu chamei uma amiga, ela falou, olha, eu não consigo te acompanhar. E aí a gente pensou em uma outra pessoa, que super aceitou, que é a Lubiesca, de Andradina. E desde então, a gente está, assim, muito feliz, porque é algo realmente significante na vida dessas pessoas. Esse acolhimento que a gente faz, é assim, transforma realmente esse período do luto pra essas pessoas. Legal, Marcos. Olha, que iniciativa. Parabéns, viu? Antes de mais nada. E com certeza você não está sozinho nessa. E tem outros profissionais aí envolvidos? Sim. Tem a Lubiesca, né? Que é uma psicóloga de Andradina. Então, a gente fez faculdade junto. Então, ela aceitou também na hora. E aí a gente estruturou certinho o grupo, colocou em quanto tempo a gente queria, quantas pessoas a gente atenderia por grupo. E desde então está dando tudo certo. Que show, que show, né? E tem como outros psicólogos, outros profissionais também fazerem parte, aderirem ao grupo? Momentaneamente, como a gente já estruturou, a gente já tem um número certo de encontros, uma linha de raciocínio que a gente está seguindo, não teria como. Mas isso não impede que outros profissionais também procurem a gente pra iniciar um novo projeto ou abrir uma nova turma. Isso a gente está aberto a propostas. Mas este grupo, que inicialmente vai começar já dia 28, não teria como. Mas como participante de alguém que também está passando por um período de luto, não tem problema, pode participar. Legal, Marcos. Esse grupo surgiu quando aí? Já tem uma ideia de quantas pessoas foram atendidas? Nosso último grupo, ele iniciou começo de março, porque são oito encontros. Então, nesse grupo a gente tinha cinco pessoas, daqui de Tras Lagoas, de Andradina e até de Goiás, se eu não me engano. Então, a gente está pegando aí pessoal, tanto de Tras Lagoas quanto da região, porque ele é online. Então, a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Então, essas cinco pessoas, assim, no último dia, a gente falou, olha, foi até difícil terminar, porque a gente criou um vínculo muito legal. E deu pra ver mudanças, né? Na mudança da perspectiva do que é o luto, de como elas podem lidar daqui pra frente. Porque é muita coisa acontecendo na cabeça dessas pessoas, muita coisa mesmo. Imagino. Marcos, inclusive, essa era uma das perguntas, né? Na conclusão, ou mesmo depois de terminar os encontros virtuais com essas pessoas, vocês profissionais, já receberam algum feedback, né? De alguma dessas pessoas, olha, eu consegui superar o luto, eu já retornei normalmente pras minhas atividades. Já tiveram esses feedbacks? Um discurso que a gente tem, que é bem, vou até usar essa palavra insistente dentro do grupo, é pra que não ocorra essa cobrança de que eu preciso passar logo pelo luto, de que eu preciso resolver pra voltar as minhas atividades. Porque fora do grupo, elas já vivenciam essa pressão de que, ah, já deu três meses, você já pode voltar as atividades, ah, você já pode voltar a fazer isso. Só que cada pessoa tem o seu tempo. Então, dentro do grupo, a gente fala pra elas que é tudo no seu tempo. Vivencia o que você tem que vivenciar, sente o que você tem que sentir. Então, o que a gente conseguiu acompanhar é que, tô conseguindo voltar a fazer as coisas aos poucos, tô conseguindo rir novamente, tô conseguindo voltar a fazer determinada atividade que eu fazia antes. No grupo, a gente tem pessoas que estão em luto há um mês e outras há um ano, né? Então, cada uma vai se comportar de forma diferente. Mas a gente sempre tenta deixar isso bem claro, de que não se cobre pra que, em determinado período, você precisa estar curada do luto ou passar logo pelo luto. Não, cada um tem o seu tempo e você tem que viver o seu tempo. Então, a gente não tem ninguém que ainda, nossa, já voltei, tô feliz, isso e aquilo. Mas que, aos poucos, tá aí conseguindo novamente vivenciar novas coisas, só que, dessa vez, tem a pessoa que elas amam, que elas gostam. Presenciando esse contexto, né? Certo. Ô, Marcos, eu tenho certeza que tem ouvintes, espectadores que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que querem saber como fazer parte desse grupo aí de apoio. Você pode contar pra gente? Sim, claro. O grupo, que nem eu falei, ele é limitado, né? Então, é de quatro a cinco pessoas por grupo, mas isso não impede de que mais de um grupo aconteça. Pra participar, é preciso preencher um formulário. Esse formulário tá tanto no Instagram pessoal, tanto meu quanto da Lubiesca, que aí eu vou deixar o meu aqui, que é cmartinelli, com dois L e E. Ou pelo WhatsApp, né? Meia, sete, nove, 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 dois, trinta e cinco, onze, quarenta e três. A gente encaminha esse formulário, a pessoa preenche e próximo ao dia de início, um dia antes ou no dia mesmo, a gente já envia o link do grupo, que acontece pelo Google Meet, né? Às dezenove horas, na quarta-feira. Então, dia vinte e oito, agora, do sete, às dezenove horas, já tem início essa primeira turma. A gente já tem uma turma aí, ok, que vai dar início. Então, conforme outras pessoas forem entrando em contato, a gente vai abrindo novas turmas. Tem custo nenhum, né? Deixar isso bem claro, porque, às vezes, isso é um impedimento da pessoa procurar ajuda psicológica nesse momento. Legal, bem lembrado isso. Não tem custo nenhum, né? Isso é importante aí. Poxa, é legal essa filantropia. Exatamente. É parceiro justamente dos profissionais que cuidam da nossa mente. Um efeito colateral positivo dessa pandemia, né? Despertar esse lado solidário que todo ser humano guarda, mas, às vezes, fica ali adormecido, né? Pois é. E a gente vê exemplos como esse, o do Marcos, o da rede de apoio que ele tem para desenvolver esse trabalho. Marcos, obrigada, reforçando o convite para o pessoal de casa. Se você é essa pessoa ilutada ou conhece alguém que precisa, que faria bem para ela, né, Totó? Lembrando, as inscrições podem ser pelo telefone 67992351143. Esse que está aparecendo aí na sua tela, para quem nos acompanha pela TVC. E o grupo começa já no dia 28. Na outra quarta-feira já tem encontro, né, Marcos? Está certo, viu? Já. Obrigada. Boa sorte aí nessa empreitada. Obrigado. Um trabalho muito digno, viu? Obrigada e até mais. Parabéns, Marcos. Tá, tá. A gente volta daqui a pouquinho com mais A Casa É Sua. A Casa É Sua. A Casa É Sua. O ITVC.